Aparecer nas extremidades compradas e vendidas, mas hoje está lá, fez uma posição de uma vez só aqui, às 9h20, por aqui, tomou ali uns 5 mil contratos mais ou menos de uma vez, está na compra leve. Tomou quase que numa boletada só, 5 mil contratos. Então, lidera ali as compras, seguida de XP e Clear. Genial, também está nesse bolinho, se são os compradores do dia ali, eu tenho um pouco mais de varejo na compra, eu tenho uma sinalização, um pouco mais de queda, por enquanto, para índice. Um pouco mais de queda para índice, vamos ver se é isso mesmo. Estou esperando uma confirmação um pouco maior para a gente entrar. Vai ter uma. Aí eu vou... Seguimos no aguardo, turma. Se fosse fazer alguma operação aí, seria na venda de índice, né? Agora a gente tem um agravante que dificulta um pouco, que deixa a gente um pouco receoso é porque a tendência, ela é uma tendência de alta, né? Já desde... Aqui, ó, desde o começo de agosto, comecinho de agosto, né? Tá quase o mês todo de alta, um belo mês, né? De agosto aí, né? Tem sido um mês bem bacana para as carteiras e para as operações aqui seguindo o player, né? O day trade aí no índice, um mês direcional, um mês bacana. Podemos ter uma quebra desse ciclo de alta aí? Podemos. Se o player falar para a gente vender, a gente vai vender, né? Mas ainda não teve uma confirmação tão forte. E players também não estão muito posicionados. Mas a maior posição de compra foi essa da leve ali, né? De saldos. E você vê que é 5 mil contratos apenas, né, turma? Não, é uma posição forte. Muita gente comprado e poucos players na venda. Isso demonstra uma força vendedora, né? Os players vendedores estão com quantidades maiores, né? Você pega aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 players vendedores com mais de mil contratos, tá? Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, totalizando 9 vendedores, né? Em quantidades menores esses outros 4, tá? Então eu tenho 9 vendedores aqui, 9 players na venda, né? Com saldo na venda. Enquanto a gente tem uma galera comprada, muito player comprado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só 9 aqui, ó. Já acima de mil contratos, né? Quantidade toda de venda eu tenho acima de mil. E eu tenho uma galera comprada, quantidades menores, tá? É uma... Isso aqui a gente chama de diluição e concentração. É uma concentração maior na venda. E o que faz a gente... Tem uma máxima, né? Que a gente usa pra... No day trade é usado um pouco errado. Que é a máxima do... Ah, tem mais gente vendendo, então é venda. Ou tem mais gente comprando, então é compra, né? E na verdade no day trade funciona um pouco diferente. Porque todo negócio, toda oscilação, eu tenho que ter um comprador e um vendedor. Eu tenho que ter compra e venda. Pra todo negócio que acontece no mercado. Porém, quando eu tenho menos caras vendendo e mais caras comprando, significa que esses menos caras que estão vendendo estão com quantidades maiores. Porque sempre eu vou ter a soma zero no índice futuro. Pros contratos abertos. Pro mesmo contrato, né? Então, por exemplo, hoje. Se eu somar todas as compras e subtrair as vendas, vai dar zero. Tá? Tá? Se sempre dá zero, eu somando todas as compras e subtraindo todas as vendas, sempre isso vai dar zero. Então, se eu tenho mais caras comprando, esses que estão vendendo, essa menor quantidade que está na venda, ela tem que estar com uma quantidade mais expressiva. Com mais contratos. pra conta fechar, né? Então, onde eu tenho mais contratos e menos players, eu tenho mais força de cada um dos players. Né? Certo? Então, por exemplo, a maior vendedora, a maior vendedora é ideal. 10 mil contratos. Nenhum cara está comprando sozinho 10 mil contratos igual a ideal. Tá? Então, eu tenho... Onde eu tenho a concentração da direção, acaba sendo... tendo uma força maior do que a diluição. É a diluição... Eu posso ter mais pessoas físicas na diluição. A tendência é essa, né? Eu ter mais pessoas físicas. O cara comprando pingadinho, pingadinho, pingadinho. Esse pingadinho, né? Pra conta fechar, tem alguém comprando bastante na outra contraparte. Né? Então, o que está acontecendo aí agora, resumindo, é mais ou menos o seguinte. Eu tenho um cara vendendo 10 quantidades. Um cara que vende 10. E eu tenho 10 caras que cada um compra uma quantidade. Isso que está acontecendo no mercado. Tivesse que tirar um print agora, né? Um cara vende 10 e 10 cada um compra um. Vai dar 10 do mesmo jeito. Tem 10 na compra e 10 na venda. Porém, o da venda está sendo feito por uma pessoa só. Um cara só. Um big player. Um cara que está forte. Com 10 com 10. A compra está sendo feita por quantidades menores. Então, ninguém está acreditando muito na compra. Tem um monte de gente na compra, mas ninguém está acreditando muito. Não tem uma concentração. A concentração está na venda. A gente gosta desse ditado lado da concentração. Então, é mais uma sinalização para a gente, a princípio, né? Muita coisa pode acontecer, mas é mais uma sinalização a princípio para a gente de queda também. Tá? Legal, turma? 9,50 agora. Concentração e diluição. Tomando uma água. Ideal, segue como maior vendedora. Já diminuiu um pouco, né? A gente falou de 11, ó. Estava 11, né? Ela chegou aqui a... Ela chegou aqui a 17, 18. E agora está com... 9, 8 por ali. E agora está com 9, 8 por ali. O Old Man vem aumentando. O Old Man vem aumentando. Zerado Grande Valeu Valeu meu amigo Meu irmão Jefferson, você é o cara, é o brabo Pediu pra zerar E o que sempre me conforta É o jogo de bola Junto com os meses Aí ó, o mercado apareceu ali Que parecia né Aquilo que parecia Parecia uma vendinha Mas não desenrolou Não desenrolou Parecia uma vendinha ali no índice Mas não desenrolou por enquanto O ideal já dá uma recomprada A clear dá uma zerada Enfim, vamos esperar Turma, aguardar Aguardar nessa tendência de alta Quem tá com a carteirinha de ações aí Que ficou feliz nos últimos dias Venderam algumas ações Continuam comprando O que vocês tão fazendo com as ações? Cadê a Flávia? Todo mundo acumulando Curtindo os gains Mas comente aí Como é que tá a relação com as ações Daqui a pouco abre o mercado à vista E o mercado à vista Turma, hoje Abre em alta Aparentemente né Ó, ontem fechou aqui Cadê as 17 aqui? Ontem fechou aqui ó Então tem uma altinha ainda aí ó De 400 pontos ali né No mercado à vista Mais ou menos Tá turma Chegou a ser maior Chegou a ser 500 Mas tem esse gapzinho aqui Pra corrigir E ele fechou um pouco mais abaixo Aqui as 17 ó Então Tem uma altinha aí Do mercado à vista A carteira Dá mais uma leve valorizada Caso abra daqui 6 minutinhos né Abra desse jeito Sem novidades É uma alta bem leve Por enquanto Então deve ter ações ali Que não estarão na alta Algumas estarão um pouco melhores Mas no geral No Ibov Uma leve alta No mercado agora às 10 Né turma Legal? Certo Leve continua com a sua posição Praticamente não fez nada Após essa comprinha aí Que eles fizeram Tem o XP atuando na compra Tem a Clear A Toro O Inter ali né Essa galerinha O BTG Estão todos na compra E uma concentração ainda Forte da venda Ali dos Tubas Os Tubas estão na venda Turma Será que vai Virar ainda vendedor? Pode ser daqui a pouco Né? Esse mercado Vire e fica interessante Para a Fica interessante Para a Venda Fica interessante Para a venda Pode ser Pode ser Como é que é Maurício Fala comigo Beber Famosa Beg Beg Mala Beg 3 Fala de novo Não entendi Beg 3 Sempre salva Beg 3 Beg 3 O resultado Dos caras É absurdo Demais Os caras É brabo Né? Cara Eu acho Que foi Uma das poucas Não Eu já te vi Ia falar Que eu nunca Já tive Em alguns momentos Sim Mas é uma ação Boa Para manter Também Né? É uma das grandes Que eu Não tenho Carteirada Mas é Tem que Vale a pena Ter É É É É É É É É Sem novidade Vai abrir mercado A vista E mercado Dentro dessa lateralização Turma do Youtube Vai deixando esse like Para nós Vai dar 10 horas A abertura do mercado A vista Certo? Turma está meio quieta Hoje lá no Youtube Ninguém está falando Muita coisa Todo mundo Tranquilo Maurício Já deu o papo Da WEG